Olá a todos, hoje trago-vos o vlog que vos falei no meu último vídeo, o vlog das férias em Portugal. Este vlog está um bocadinho diferente porque algumas vezes eu não falo ou não estou a explicar o que estou a fazer e fiz só algumas filmagens, porque como é férias e tudo dá de dificuldade sem tanto jeito, mas espero que gostem na mesma, acho que vou giro, e devem estar a achar um radinho estranho a forma como estou a gravar, porque se estou a gravar com o meu selfie stick, com o meu telefone, eu sei que era melhor visto que isto é um vlog, então não fazia sentido estar a fazer uma introdução diferente quando isso foi feito. Sim, com o meu selfie stick, com o meu telefone, já existia. Hi everyone! Já estamos em Portugal, chegámos agora no aeroporto e vamos sair, espero que esteja muito calado. Boni, estamos em Portugal! Um beijinho! Um beijinho! Olá! Olá, boni! Já estou no segundo dia, agora não estou com a minha casa. Vou treinar o cabelo de um escuro também por um dia, não por um dia, pode ir para o outro lado. Espero gravar mais um bocadinho agora, porque está muito calor, estou por aí, eu tenho que ir para o outro lado. E eu estou a gostar muito do sol! Hi everyone! See you soon! Já estamos? Hi everyone! Estou aqui com o meu irmão, que ele quer a parteira. Diz hi everyone! Hi everyone! Nossa senhora! Como você está configurado no aeroporto? E você vê! Ativa da Olá! Olá! Obrigado! Oi, pessoal! Até mais! Tchau! 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 Chãos, aqui é Jesus! Não queríamos ir embora Porque aqui está muito sol Muito bom tempo Vamos ficar alunys mais ou menos Mais de novo à noite E assim Vamo ir embora hoje Estamos no aeroporto Mas... O nosso avião está atrasado DE Seis Horas Nós estamos muito contentes E agora vamos dormir, porque temos que esperar mais seis horas. E agora vamos dormir. E agora vamos dormir, porque estamos cansados de um sonho e amanhã tenho que trabalhar. Foi então este o meu vlog de férias. Foram umas férias curtinhas onde eu vou poder ensinar algumas coisas. Mas foi bom voltar ao Portugal e a toda esta. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistirem o meu vídeo. Fiquem sempre atentos às unidades. See you soon! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!